E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS Word, F16C Viper, F16C Viper. Estou fazendo vídeos para o nosso assinante do canal, o Ciro, ele pediu alguns vídeos de ADF, ele é esse do F18 e do F16. Eu postei um vídeo anterior aí, vergonhosamente, mas eu tive de postar, porque sabe como é que é? O DCS aqui, as coisas não funcionam como a gente quer, mas deu para ter uma noção para o Ciro sobre pouso de ILS. Eu mostrei no vídeo anterior a teoria, que é aquele monte de manuals que o DCS tem, que a gente tem de ler, para entender como funcionam os sensores. Mas como todo mundo sabe, aqui no DCS, essas coisas aqui não são atualizadas na velocidade que a gente merece pelo dinheiro que pagou. Mas deixando de bababá, bababá, eu falei para ele que ia fazer outro teste de ILS com visibilidade zero. Eu já tinha feito um lá durante o dia, então eu vim aqui para o mapa de Nevada e tentei simular isso aqui. Deixa eu ver, só colocar um ventinho aqui para ficar melhor. Essa aqui vai ser a configuração que a gente vai pausar. E são no mês de maio, às 4 horas. Ou em outras palavras, durante a noite, vamos tentar pausar nessa base aqui de tonopá. Eu vou adiantar umas coisas aqui, Ciro, para ficar a minha vida mais fácil lá. O ILS dessa cabeceira da pista aqui, que é a 32, o ILS é 111,17,0. A pista é a 32 e o Tacan é 77. O Rádio é 257,950. Eu já tinha comentado, peraí, deixa eu entrar dentro da aeronave para ficar mais fácil, aí eu dou uma pausa lá. Peraí, só carregar aqui. Peraí, Ciro. Beleza. Beleza, beleza. Já estou aqui dentro da aeronave. Baixa visibilidade é esse aqui. Você não vê nada vezes nada. Deixa eu dar uma pausa aqui. Isso aqui que é baixa visibilidade, Ciro. Agora a ideia é o seguinte. Deixa eu ver se eu pego um F10 aqui. Aqui, ó. Lá onde eu estou, lá em cima, você não vê nada. Você vai enxergar alguma coisinha quando estiver próximo da pista. Só que não é essa pista aqui, não. Espera aí. Nós vamos pausar aqui na base de teste Tonopar. Pista 32,11,70. O ILS Tacan 77. Vamos configurar a aeronave aqui, Ciro. Vamos ver se a gente consegue... É isso aqui que eu estava comentando. Está vendo aqui, ó. Esse painel que mostra a distância do ILS e o alinhamento. O primeiro vídeo que eu fiz aqui do Falcon, a iluminação aqui estava perfeita. Agora está essa coisa aqui. Você não enxerga nada. Então, vamos tentar nos orientar com o sensor de ILS que fica aqui no HUD. Eu disse tentar. Eu não sei o que vai dar isso aqui, não. Mas por isso aqui, você vai ter uma noção de como é difícil trabalhar com esse simulador quando as coisas não estão 100%. Por isso que eu me resisti a fazer esse vídeo. Porque não está completo, ou seja, deixar eles instalar tudo aqui para a gente começar os vídeos. Mas como você precisa, vamos tentar dar uma força aqui. Vamos começar com o rádio. Com o 1, 257, 950. 257, 950. 50, não dá mais. Dá 1, dá Enter. UHF, ATC, teste TANOPAR. Só o Azimuth. Vamos ver se tem algum mansebo trabalhando lá hoje. Beleza, só dar uma orientação aqui, Elcira. Esse endpoint aqui é onde eu estou em cima do mouse. Deixa eu ver qual que é. Vai ser o 2. Deixa eu passar ele para lá. Beleza. Estamos a quantas milhas dele? Estamos a 36 milhas dele. Quando eu chegar nele e virar para a esquerda, já estou na cabeceira da pista. Com esse I, a cor que está aqui, não dá para enxergar coisa nenhuma aqui, mas eu vou tentar. Vamos ver se a gente consegue pausar com o ILS aqui. Só no Instinto. Isso aqui é irresponsável. Mostrou um vídeo desse. Fazer o que, né? Espera aí. Bora lá. Já configurei o rádio. Vamos configurar o ILS. Já está selecionado aqui. É 111.70. 111.70. Dá Enter. Ele já caiu aqui para baixo. A pista é a 32. Então é 320. É 111.20. Enter. Beleza. O que mais? Tacan. É, o Tacan aqui é a 77. Não vou enxergar, então não vai adiantar nada. Setinha, setinha, setinha. TR. Beleza. Tudo configurado aqui. Sai dessa página aqui. É, o rádio já está no máximo. Para lá. Saindo da pausa. Ah, não. Deixa eu ligar as luzes de navegação aqui. Tem alguém em casa? Ué. Posso andar não? Ah, beleza. Aê, você consegue pausar com um tempo desse? Vamos tentar aqui, né? Eu estou a 35 do waypoint ali. Eu vou dar uma cortadinha no vídeo. Quando chegar lá perto eu volto. Já já eu volto. E aí, eu vou dar uma cortadinha. Se inscreva no canal. 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 Devagar. Se inscreva no canal. 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 Vai ser moleza, Ciro. Tem um ventinho aqui, mas não atrapalha, não. É igual aquele esposo de Boeing naquelas pistas. O avião vai para o lado, a cala vai para a outra. Dá para ver a pista ali? Está visível, foi. Eu queria comentar o seguinte. E ele tem vários níveis dele, para quem não sabe. Bora lá, vamos pausar aqui, senão não vamos queimar o filme. Está ventando. Está ventando. Está ventando. Está ventando. Vamos pausar, vamos pausar. Vamos pausar, vamos pausar. Não esqueça do freio, não, parceiro. Para, avião, com desvoto. Prós-credo, filho. Opa, op, op. Ha, 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 ha. Ai, ai, ai. Vou ter que postar isso mesmo. Ai, 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 ai. Olha lá. Fratura na asa. Esse aqui não vai voar tão cedo, filho. Eu falei. Crianças, não... Crianças, não façam isso em casa. Ai, ai, ai. Ainda bem que não tem nada aqui avisando, filho. É, o sistema de... Está vendo as asas com uns pontinhos brancos ali, ó? Coroa escreda, filho. Ah, pelo menos vamos ver a chuva caindo aqui, né? Deu para pegar esse, filho? Nossa senhora, que vergonha, filho. E o pior é que eu vou ter que postar outro vídeo. Vamos tentar fazer uma coisa mais profissional, filho. Pelo menos essa vista da água aqui, chovendo no deserto. Ei, deserto. Espera aí. Ah, para quem não sabe, ó. Chove, mas não moe o piso, não, viu? Nossa senhora. Fazer o quê, né? Olha lá. Chove, mas não moe o piso, não. Só a aeronave. Ó. Deu para pegar isso? Não faço isso em casa, não, viu? Oh, meu Deus. Vamos ver se tem uma saída aqui. É, pelo menos o efeito aqui da chuva e do vento tá realista, né? Ó, aqui tem de chover maior o piso, né? Onde tem uma saída aqui? O pior não é isso. Eu parei no final da pista, filho. Cross credo. Eu fiz sorte, filho. Eu tenho que fazer outro vídeo. Eu tenho que fazer outro vídeo. E tá, velho, filho. E tá, velho. Deu para ver até a pista. A biruta lá, a venta, mas ela não... Ela fica quietinha, ó. Ah, não. Tá até mexendo. É o vento que tá fraco, né? Eu não sei como. Ó, ó, ó. Pera aí. Vou dar um zoom nela ali. Pera aí. Hum. E eu, hein? É isso aí, filho. Vou fazer outro vídeo. Esse aqui não serviu, não. Só vou postar ele para... Ver os comentários do pessoal, filho. Eu acho que eu quase fiquei sem a asa ali, filho. Sabe o que que é? Vou explicar por quê. Foi barbeiragem minha, não. Mas eu vou explicar. Foi, não foi? O DCS. No Falcon BMS. Os pedais aqui, ó. Quando você decola, quando você pousa, a coisa tá difícil. Ele tá mole demais, filho. Se você for comparar ele ao F-18 com A-10, com o Sea-Hower. Isso aqui. Quando ele aponta para o lado, você pode cancelar a missão. Que você vai bater mesmo. Eu não sei se é normal ou se os caras ainda não terminaram esse aqui. Falsei que a coisa aqui tá feia, filho. Mas eu vou passar outro vídeo, filho. Esse aqui não foi destrutivo, não. Vamos tentar melhorar o próximo. Acompanha aí, parceiro. Obrigado. Fui. Fui. Obrigado.